A praça é novinha, foi entregue há três meses. Foi quando o local deixou de ser um bota fora e se tornou esse espaço de lazer para toda a comunidade. Mas há 15 dias, essa cena aí com as crianças curtindo a praça de Porto Novo em Cariacica, deixou de acontecer nos começos das noites. É que com tudo escuro, quem é que se arrisca a brincar por aqui? Toda noite as crianças vêm brincar porque não tem área de lazer, a única área é essa, entendeu? E nesse escuro não tem como brincar, não tem como as crianças brincar, até para os próprios moradores. Para a gente que mora aqui, para passar, eu moro em frente, para chegar na minha casa está tudo escuro, tem pessoas que trabalham à noite, chegam de madrugada, estão com medo, entendeu como? Por causa da violência, a gente está com medo dessa escuridão e não tem como a gente continuar convivendo. Tem mais de 15 dias, eu já liguei para a Excel, já liguei para a Prefeitura, ninguém me dá uma posição. É, dona Rosiane, o problema fica ainda pior para quem, assim como a senhora, mora ao redor da praça. Com esse sistema antifurto implantado pela companhia de energia aqui do estado, até quem não tem nada a ver com o problema, acaba pagando por ele. E um exemplo disso a gente vê aqui, na praça de Porto Novo. É que essa falta de energia começa em uma rua aqui do lado. Esse problema se estende por toda essa rua até chegar aqui, na praça. E no fim, a comunidade inteira acaba pagando o pato por isso. A gente não tem resposta, pelo menos a Prefeitura a gente teve. Agora, da Excel até agora não. Toda vez que a gente liga para lá, é a Prefeitura, não é com nós. A gente liga para a Prefeitura, já fiz o relatório, mandei para lá. Quem é que vai resolver o nosso problema? A gente só espera o seguinte, que nesse impasse entre Prefeitura e Excel que se resolvam. Que a gente pede é isso, como comunidade a gente pede é isso. Difícil para todo mundo. Seu José, que é uma espécie de guardião da praça, cuidando da limpeza e manutenção do local voluntariamente, lamenta que a iluminação prometida durante a inauguração do espaço ainda não foi implantada. A gente faz por onde, né? Deixar a gente ter uma área de lazer para as crianças. Agora chega aqui de noite, quando dá 8 horas, 9 horas da noite, não tem ninguém aqui na praça. Mas eu vou pôr todo mundo embora, porque é um escuridão danado, não dá para ficar. Assim, só resta esperar que a necessidade do povo seja levada mais a sério do que uma brincadeira de criança.